Eu não lembro o que o nome dessa page aqui nesse negócio não. Tem o nome dele não? Deixa eu ver. Tem o nome aqui, ó. Ah, tem um W8WX0. Mas não tem. Vou ligar pro fabricante aqui. Pega o duplo aqui, ó, gente. Pega o duplo aqui pra gente ligar pro fabricante. Acabou! Devia te matar. E aí, galera? Aqui é o Dragoa, novamente na área. Desta vez eu estou com ele. O cara que deu o que falar. O burrinho de la mierda. Que mais fez mierda da porra do jogo. Eu tô com ele, OG. Falar um oi pra galera aí, OG. Olha, olha. Hoje é uma edição especial. Porque eu vou ensinar o OG as palavras do mapa. O que ele tava perdido no jogo é porque ele não sabia o nome de nada. Ninguém treinou, né? Todo mundo foi destreinado e deu o que deu. OG, eu vou criar. Ok, você siga. Clave 1, 1, 1. Dale, me gusta, tubula master. Pronto. Não me mata. Apenas me encontra no meio do mapa. Listo. Passou direto. Ó, vem cá. Vamos lá. Vamos começar a aula. O nome disso aqui. Como é que tu chama na tua língua o nome disso aqui? Em tua língua. Como é o nome disso aqui? Calhão. Pera aí, vou escrever. Calhão. Repete, beco. Repete, beco. 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 Esse aqui é um beco. Esse aqui é o beco. Um. Beco do fundão. Pode se chamar também. Beco do fundão. Vai. Beco do fundão. Repita comigo. Beco do fundão. Beco do fundão. Se errar, leva dosada na cara. Toda vez que errar. Beco do fundão. Vá. Fale, beco do fundão. Beco do fundão. Pronto. Acertou. Pronto. Esse aqui, chamamos ele do beco do meio. Do beco do meio. Pronto. Beco do meio. Pronto. E esse aqui, é o beco normal. Chamamos só de beco. Eu chamo ele de becos, ó. Porque esse pra mim é um beco de verdade. O resto é beco do meio, beco do fundão. Viu? Eu vou chamar esse só de beco. Quando eu falar beco, só beco, quer dizer que é esse beco aqui. Entendeu? Ali é o beco do meio e lá é o beco do fundão. Entendeu? E beco do fundo. Pronto. Pronto. Vem cá. Ó, isso aqui eu vou chamar. Isso aqui é como se fosse o quê? O ar-condicionado, né? Eu não lembro o nome dessa pedra aqui nesse negócio, não. Não tem o nome nele, não? Deixa eu ver. Tem o nome aqui, ó. Ah, tem um W8WX0. Mas não tem. Vou ligar pro fabricante aqui. Pega o número aqui, ó, gente. Pega o número aqui pra gente ligar pro fabricante. Acabou. Devia te matar. Vai pro bem de novo. Quer dizer, vai lá pro ar-condicionado. Beco. O que será beco? Beco. Vem pro beco. É. Beco. Aí é o beco do meio, burro. Sim, sim. Pronto. Isso aqui é o ar-condicionado. Ar-condicionado. Vai. Repete. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Agora. Pronto. Essas aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo o que aí, cara? Ó, são as escadarias. Por quê? Tem uma, tem duas e tem três escadarias. Entendeu? Quando eu disser, tá nas escadarias. Quer dizer que é nessa bosta aqui. Entendeu? Vamos decorar, vamos. Vamos decorar. Vamos decorar. Decorou. Vocês podem se querer, hein? Escadarinhas. Vem pra escadaria. Vem pra escadaria. Aqui. Ar-condicionado. Aê, acertou. Aí, escadarinhas. Escadarinhas. Essa parte aqui, a gente já considera a base deles, tá ligado? Base deles. Ar-condicionado deles. Olha o ar-condicionado deles aqui, o grandão. Tem um nome. Não é ar-condicionado. Eu tenho certeza que não é ar-condicionado. Eu só esqueci como é que é. Exaustou, alguma coisa assim. Então, isso aqui. Entendeu? Isso aqui é considerado a base deles. Quando você falar, tipo, que eles estão em algum lugar, é bom você decorar coisas que são mais fáceis que são mais fáceis, do tipo carro virado, tá ligado? O carro virado é esse aqui, ó. Carro virado. Repete comigo. Carro virado. Carro virado. Pronto. Esse aqui é um carro. Um carro. Você sabe o que é um carro? Ele foi capotado. Então, ele tá virado. Capotado, virado. Entendeu? É o carro virado. Virado. Você tá entendendo? Carro virado. Pronto. Vamos logo pra cá. Aqui. Túnel. 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 Túnel, não. É túnel. 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 Não é túnel, não. É túnel. Não é caixa, não. Eu não quero caixa, não. Gastei 20k de caixa hoje no meu drone. Fiz um vídeo especial mostrando como é que upa um drone de verdade. Bora. Túnel. Entendeu o túnel? Entendeu o túnel? Túnel? É, túnel com L. Tá, túnel. 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 Ah, que eu ia pegar. Com L. Túnel. Túnel. Pronto. Pronto. Esse aqui é o túnel. Quando você quiser falar que alguém tá aqui embaixo, fala. Dragoa, túnel. 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 Pronto. Eu já sei que já tô vindo aqui. Tô rushando pra cá. Tô ventando pra cá. Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você tem que falar. Você entendeu? Você entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Eu não entendeu. Ele tá escrevendo ali. Pronto. Agora vamos pra cá. Vamos pra cá. Esse padrão é túnel. 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 É túnel também, porra. Você é burro. É o mesmo preço. Pronto. Aqui é... O carro. O carro. A gente chama só de carro. Porque ele não tá virado. E tem um carro virado do outro lado. A gente chama só de carro. Tá no carro. Entendeu? Pera aí. Volta pro carro. Enquanto você voltar aí. Vai. Vem pro carro. Carro do meio. Carro. Não. Só diz carro. Porque só tem esse carro e aquele outro lá. E aquele lá é virado. Então esse aqui é o carro. Por mais que ele esteja meio capotado. Qual é a barbeiragem da porra? Pronto. Carro. Tá entendendo? Quando você quiser dizer que alguém tá aqui. Você diz. Tá no carro. Tá no carro. Tá entendendo? Carro. Ok. Entendeu? Pronto. Esse aqui ó. Porta do B. Vamos lá. Porta do B. Porta do B. Pronto. Quando eu tava gritando pra você. Naquela hora que eu te meia você de burro. Era pra você ficar cobrindo aqui. Porque a bomba tava caída aqui ó. Ó a minha arma. A bomba tava aqui. Aí eu fiquei aqui. Aí tu foi lá pro fundão da B. Não burrinho. Tu tinha que ficar aqui ó. Porta do B. Me cobrindo tá ligado? Porque se eu tava cobrindo ali. É impossível você ser fuzilado lá. E você ficar aqui ó. Ó. Tá entendendo? Ó. Só cobrindo aqui de boa tá ligado? Porque se alguém tá cobrindo ali. Você pode ficar aqui de boa. Porque aqui ó. Você pega lá. Você pega lá. Entendeu? Sim, mas é que a franga tava aqui. E a franga passou ao fundo. É, ele passou. Ele me viu vindo pra porra do B. Porque ele desistiu de... Dessa porra dessa bomba. E aqui me dijeram. Fica aqui, OG. Fica aqui. Eu me quedo aqui. E depois tu me dizes. Não burro. Sai daí. Não. Você tava aqui ó. Você tava aqui ó. Passeando aqui. Procurando seu killaio. Sai daí burro. Tu vai se alvejar. Porque ele tava lá embaixo já. Ele tava ali ó. Eu primeiro estava aqui. Me dijeram. Fica aqui. Eu me quedo aqui. E depois tu me dizes. Não. Eu avancei. E eu me quedo por aqui perdido. LOL. Entendeu? Pronto. Você entendeu os nomes das coisas hoje. Era um vídeo rapidinho. Só explicando pra você. Como é que funciona o nome das coisas. Pra que você não se perca muito. Entendeu? Sim. E aí foi por hino. Porque o hino me dijo. Corra o dia a la puerta. E eu fui pra la puerta al fondo. E ele me dijo. Não avance a la puerta. E foi por hino que me dio meu Bic. Que aí me dio. Pronto. Eu vou ficar por aqui. Valeu, AG. Pronto. Vou chacar só agora. Dessa vez vamos fazer certo. Defender.